Já parou para pensar como a inteligência artificial está avançada nos dias atuais? Hoje é possível você fazer praticamente qualquer coisa com a ajuda das máquinas. E nesse TechCast eu quero apresentar para vocês uma ferramenta web de inteligência artificial para trabalhar com arquivos de áudio. Fala Techers! Hoje eu quero mostrar para vocês e até falar sobre um assunto que eu comento pouco aqui no canal que é sobre inteligência artificial. Mas eu conheci o Lalai ou Lalau esses dias e achei sensacional. É uma plataforma ou uma aplicação web onde você consegue subir um arquivo de áudio e ele separa o instrumental do vocal. Eu achei isso sensacional. Lógico que para uso prático eu não vejo muita utilidade, a não ser que você trabalhe com edição de vídeo ou áudio também, se você faz podcast, às vezes isso pode ajudar. Mas é uma forma de a gente ver como a inteligência artificial ou a máquina está cada vez mais poderosa. O Machine Learning, a inteligência artificial, é uma realidade e hoje eu acho que é importante a gente ficar ligado nessas novas tecnologias, nessas novas formas de produzir conteúdo, porque o Lalau, eu acho, que nomezinho, mas o Lalau.ai é uma ferramenta tão legal porque ele te mostra que a inteligência artificial pode ser utilizada para os mais diversos fins e não só para brincadeira, né? Porque por enquanto a gente vê o pessoal só brincando, só mudando a voz do Barack Obama para uma outra pessoa, né? Alguém imitando a voz do Barack Obama. No futuro eu quero mostrar até como trabalhar com elas em aplicativos móveis e aplicações online, web, porque assim a gente vai evoluindo e vai conhecendo tudo o que está em volta da gente. Antes da gente continuar, eu quero dizer que a HostGator tem promoções exclusivas para você, amigo tecker. Dá uma olhadinha no primeiro link aí na descrição que você vai encontrar preços sensacionais para hospedar o seu site, a sua aplicação web ou até mesmo registrar o seu domínio. E olha que os preços estão sensacionais para os teckers. Não esquece de conferir aí no primeiro link na descrição. Agora, vamos para o conteúdo. Esse aqui é o site do lalau.ai, que é uma plataforma ou uma aplicação web onde você sobe uma música ou um arquivo de áudio e ele separa o instrumental ou fundo do vocal. E é super legal. Fiz alguns testes, alguns áudios ficaram bem interessantes, outros ficaram mais ou menos, mas a média é incrível. Assim, você fica até, pô, se já está nesse nível de inteligência artificial para separar um arquivo de áudio, o negócio está ficando sério mesmo. Por isso que a gente tem que ficar ligado na questão da deepfake, na questão da fake news, porque tudo hoje pode ser alterado através de algoritmos. Então, é bom a gente ficar sempre ligado. E você que é desenvolvedor ou estudante ou gosta de tecnologia, é bom entender como a inteligência artificial funciona para você também poder criar seus próprios projetos e até ficar esperto com tudo que você vê pela internet. Então, aqui no site eles falam basicamente como a plataforma, como a aplicação funciona e como o algoritmo funciona. Ele tem aqui também algumas APIs. Então, se você quiser utilizar este serviço, você consegue pedir um acesso para eles. Por enquanto, é um acesso beta ou alpha, é um early access. Então, eles não estão lançando isso comercialmente, mas você já pode até testar alguma aplicação utilizando aqui as APIs deles. Eu acho que isso é super legal também, porque você pode criar seu próprio aplicativo ou sua própria aplicação, baseado aqui no lalau.ai. Lalau é legal o nome, né? Então, ele funciona super simples, ele é super tranquilo. A única coisa que você tem que fazer é pegar um arquivo de áudio, que eu já deixei aqui uma musiquinha de domínio público para não dar nenhum problema aqui no YouTube. Então, é um som que o pessoal criou e jogou na internet, está em domínio público, então ela não tem direitos autorais. Eu posso usar ela comercialmente, inclusive aqui no vídeo. Por isso que é importante que você também não use arquivos protegidos pela lei, né? Use aí arquivos de domínio público para evitar a dor de cabeça e para você também seguir as regras aí de boas práticas ou de conduta legal. Então, a gente pega aqui a musiquinha, joga ela aqui, ele vai fazer o upload lá para o servidor, o arquivo MP3, o arquivo de áudio, e depois ele começa a fazer o processamento desse arquivo. Esse upload e esse processamento é relativamente rápido, isso que é surpreendente. E como ele trabalha com inteligência artificial, se eu subir esse áudio e daqui uma semana você também subir e dali umas três semanas outro tracker subir, ele já vai saber que esse áudio já foi feito o upload para a plataforma e vai conseguir melhorar o resultado final. Além de ser um processamento, né? Além de ter um processamento mais rápido e tudo mais, né? Porque ele já, a máquina ali, o algoritmo já sabe que esse arquivo já subiu uma vez, já subiu duas vezes, e assim ele vai melhorando o resultado final. Isso é legal demais. Olha aí, já gerou os arquivos, já fiz o download aqui para o meu computador e ele gera dois arquivos, um com vocal e um com instrumental, que é a parte que não tem voz na música. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar primeiro a música original, que é essa aqui. Então ele vai rodar aqui, né? Vou deixar rodando ali. Vai estar meio baixo para vocês, mas ó, está aí. Daí lá perto de um minuto, ele começa a cantar. Olha, abra os olhos aí, meu. Então vocês viram aí, é um sonzinho de domínio público, por isso que eu posso tocar sem nenhum problema aqui no YouTube. Agora, se eu vier aqui para o experimento, vou fazer o seguinte, vou tocar primeiro a parte instrumental. Então vamos lá. É a partir de um minuto, mais ou menos, é quando tem os vocais. Vamos ver o que ele fez. Olha lá. Olha lá. Cadê os open eyes aí? Cadê abre os olhos do cantor? Agora vamos pegar o vocal e vamos colocar ele lá no um minuto, né? Porque antes disso só tem instrumental, então ele não tem nada. A gente põe lá no um minuto. Espera aí, deixa eu pôr um minuto aqui. O próximo de um minuto. Vamos ver o que acontece. Deixei o som mais alto. Só para a gente... Olha aí. O resultado final não é perfeito, mas é surpreendente. E quanto mais você usa a plataforma, melhor o resultado final fica, porque o algoritmo, a inteligência artificial, vai aprendendo com tudo que você sobe para ela. Muito bom, hein, Tecker? Vocês viram como é fácil separar o vocal do instrumental de um arquivo de áudio. E isso tudo feito pela inteligência artificial, feito ali por um algoritmo que alguém desenvolveu. Agora o céu é o limite, né? Porque você, com isso, né? Tendo isso como base, você pode imaginar que várias aplicações podem ser criadas. Esse exemplo do TechCast de hoje foi mais para a gente ver mesmo como está essa tecnologia e conhecer o Lalao.ai. Mas é importante que este tema não saia do seu radar, porque vai mudar a forma como a gente trabalha e a forma como a gente vive. Isso é só o início dos conteúdos que eu pretendo mostrar para vocês. Então, ó, não esquece de deixar o seu comentário para me falar o que vocês acham, se esse tipo de tecnologia é assustador ou não, ou se você abraça com todo amor e carinho a inteligência artificial e não tem volta. É isso, é o futuro e acabou. Então deixa aí nos comentários o que você acha, se você tem medo, se você acha que é legal. Eu quero realmente saber o que vocês pensam da inteligência artificial e do machine learning, porque é uma coisa que chegou para ficar e não tem jeito. Eu espero que vocês tenham gostado deste TecCast. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, além, é claro, de assinar o canal do TecZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma